Bom dia, pessoal! Estamos chegando aqui numa barraca de artesanato na beira da pista, no estado da Bahia. E eu vou estar mostrando tudo pra vocês, tá? Tem uma variedade muito grande de artesanato, decoração, vasos, muita coisa bacana. E eu vou estar compartilhando com vocês. Eu fiquei apaixonada pelo burrinho. Vou levar um pra mim. Peguei um desse aqui, ó. Menorzinho. Aí eu vou ver o que é que eu vou plantar dentro dele. Olha esses negócios pra pendurar. Que coisa linda! Muita coisa bonita! Olha, gente, as baianas! Que coisa linda! Aqui tem mais, olha... Esses bichinhos pra pôr no jardim. E aqui nessa... Nessa parte da BR aqui, é cheio de... Dessas lojinhas de artesanato. Ó! Olha ali! Vou virar ali pra vocês verem, ó... Do lado de lá, é puro dessas lojinhas que vende artesanato, vaso, tudo quanto é tipo de coisa. Aqui no estado da Bahia, gente, tá? Pessoal, é uma infinidade muito grande de produtos pra decoração. Pra tá decorando seu jardim, sua casa. Muita coisa legal. Preço que dá pra todos os bolsos também. É muita criatividade. Olha pra isso, pessoal. Esses cachorrinhos aqui. Dá pra gente tá colocando no nosso jardim. Que fica, olha... Acho que vai ficar muito lindo também pra tá arrumando o jardim. Olha, gente. Focinho. Peguei uma dessa aqui também, ó... Pra colocar ovos. A moça fez por R$35,00. O preço aqui tá marcando R$45,00. Plaquinhas. Ó. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Aqui, eu também gostei desse daqui, ó. Que legal. É um vasinho, olha. Tá vendo? Tem um furinho ali. R$38,00. Ó. Tem vaso de todo preço. R$16,00, R$14,00, R$8,00. Esse maior aqui, R$25,00. Olha esses aqui. R$20,00. É muita coisa. Olha as flaquinhas. Que bonita. Olha aquela ali. Legal. Eu comprei algumas coisinhas. Quando chegar em casa, eu vou estar fazendo um vídeo. Vou mostrar pra vocês as coisas que eu levei daqui, tá? Muita coisa linda. Se eu pudesse, levaria um pouco de cada coisa. Muito legal. Olha essa coruja. R$150,00. R$150,00. E eu vou finalizar o vídeo aqui. Só gravei pra mostrar pra vocês um pouquinho do artesanato. aqui da Bahia, tá? Espero que vocês curtam. Deixa o like de vocês aqui. E até a próxima.